Eu acho que o grande instrumento da educação é um professor bem valorizado. Qualquer outra coisa não é tão importante quanto a questão de um professor com salário reconhecidamente estimulado, incentivado a poder produzir, porque o próprio professor, com a sua própria criatividade, consegue construir alternativas. Não que ele vá levar tablet para todo mundo, mas ele consegue dar acesso à informação, se ele está estimulado, se ele está incentivado. Então, acho que a primeira coisa que um prefeito eleito, seja eu ou seja outro, tem que fazer, na minha visão, é reconhecer esses professores, esses médicos de post-saúde como o mais importante na gestão e ter um plano justamente para que essas pessoas se sintam motivadas a trabalhar no serviço público, nas escolas. Obviamente que o resto, sala de informática, uma biblioteca e tal, isso é uma consequência direta de a gente ter o fortalecimento da educação.